É comum o LACEN, o Laboratório de Saúde Pública do Estado, receber carne que foi preparada em casa, em algum restaurante ou espetinho de rua e provocou nas pessoas um surto de infecção alimentar. A amostra é analisada para ver que tipo de bactérias tem nela. Nós vamos pesquisar todos os tipos de bactérias que possam estar causando alguma dessas enfermidades. Então vamos pesquisar salmonela, coliforme, clostridium. Então, dependendo do produto, a gente pode pesquisar outras bactérias que possam estar causando essas doenças. São as patogênicas, né? Que a gente vai sempre investigar para dar uma resposta no caso de surto. A carne pode ser contaminada em diversas fases. No preparo, no armazenamento ou mesmo lá atrás, no abate ou transporte. Por isso, é tão importante saber a procedência. Este vídeo mostra 120 quilos de carne apreendida essa semana. Era manuseada sem nenhuma higiene e acondicionada de forma imprópria. Carne é um negócio perigoso, mesmo se você fizer tudo direitinho, porque ela já tem as próprias bactérias. E aí, se facilitar, elas se multiplicam. No freezer, pode ficar por tempo indeterminado. Na geladeira, aqui de 5 a 7 graus, até 5 dias, não mais que isso. E fora da geladeira, em temperatura ambiente, no máximo, por duas horas. Na prateleira, o consumidor pode ter dificuldade para identificar a carne estragada. Isso é preciso, realmente, verificar a origem do produto, verificar a sua procedência, a forma como ele se apresenta no mercado, a composição desse produto. E tentar identificar a idoneidade do mercado que está revendendo esse produto. Achou o aspecto ruim? Denuncie. Nós contamos com a população no sentido de denunciar o canal de comunicação com a Vigilância Sanitária 150. Por meio desse disco de denúncia, é possível acionar o sistema de vigilância local para realizar a inspeção.